Vivendo o presente, mas de olho no futuro, essa turma aproveitou o curso oferecido em Andradas para buscar conhecimento sobre uma profissão que está em constante crescimento, cuidador de idosos. A população total do país foi estimada em 212 milhões e 700 mil em 2021, o que representa um aumento de 7,6% com relação a 2012. Nesse período, a parcialidade de pessoas com 60 anos ou mais saltou de 11,3% para 14,7% da população. Em números absolutos, esse grupo etário passou de 22 milhões e 300 mil para 31 milhões e 200 mil, crescendo 39,8% no período. A enfermeira Bruna trouxe todas as orientações para os alunos que buscam conhecimento. As aulas são gratuitas, por iniciativa da Prefeitura de Andradas e Senac. Como o cuidador de idoso é uma profissão que é uma profissão do futuro, que hoje a nossa população vem envelhecendo cada vez mais, é muito importante esse curso para as pessoas, porque o cuidador de idoso não passa a ser mais visto como um profissional recolocado, mas sim como um profissional da CLT, porque eles recebem o certificado de 160 horas, eles vêm todos os dias, de segunda a sexta, das 7h às 22h, e além de fazer atividades, desenvolver conteúdos, abordar a parte de humanização e a parte prática, então é muito importante esse curso para os alunos e para a população que um dia tiver a oportunidade de estar fazendo. Durante o curso, os alunos aprendem técnicas básicas, parte de humanização, como lidar com conflitos, relacionamento com os familiares, entre outros conteúdos. Com essa especialização, se torna mais fácil conquistar uma vaga no mercado de trabalho. Antes de contratar ou trabalhar como cuidador de idoso, alguns detalhes fazem a diferença. Em primeiro lugar, o perfil do profissional, se aquele profissional é uma pessoa, em primeiro ponto, ética, se ele desenvolve as competências necessárias para a sua residência. Eu falo muito com os alunos, que quando você participa de uma entrevista de cuidador de idoso, a gente pede que eles observem se aquela residência é a residência ideal para eles, se para a pessoa que está contratando também aquele profissional é o profissional adequado. Então, assim, quando você procura um cuidador de idoso, você tem que procurar uma pessoa que vai ser parte da sua família. Vânia decidiu fazer o curso de cuidador de idosos depois da experiência que passou com uma pessoa da família. Percebeu o quanto o conhecimento pode fazer a diferença. O ano passado eu cuidei da minha sogra e já faz um ano que ela não está mais com a gente. Então eu achei que eu devia ter feito mais. Quando você chegar para apresentar para uma pessoa, você já estipular o que é necessário ser feito. A gente poder estar conversando com a família, porque às vezes a família, o que ela quer? Põe você como cuidadora na casa e te deixa lá. Então eu acho que não é bem assim. A pessoa está lá doente, sim, mas ela precisa também de uma filha, de um filho, não é só do cuidador. Então vale muito também, a família é muito importante para um cuidador.